CAPÍTULO V. DA SUPREÇÃO DE VEGETAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO Artigo 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o artigo 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do CISNAMA. § 1º e § 2º. VETADOS § 3º. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão. § 4º. O requerimento de autorização de supressão de que trato o CAPU te conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º. A localização do imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel. Inciso 2º. A reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do artigo 33. Inciso 3º. A utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas. Inciso 4º. O uso alternativo da área a ser desmatada. Artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abriga espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo o listo oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Cisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Artigo 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. E assim que se howa o lugar a observação de Legenda Adriana Zanotto